Hora de conversar com Mônica Bergamo aqui na Band News FM, são 8 horas e 41 minutos, o Brasil chegou a triste marca, como já era esperado mesmo, de 100 mil mortos, já estamos em 101 mil e 49 brasileiros mortos e desde o início dessa pandemia a gente tem convivido com a falta de equipamentos, primeiro com a falta de máscaras, absurda a falta de máscaras, a falta de álcool gel, houve uma corrida maluca pelo álcool gel no início da pandemia da Covid-19 aqui no Brasil, isso sem falar em respiradores, leitos de UTI, agora a Mônica vai trazer a possibilidade de falta de seringas para a vacina da Covid-19, quer dizer Mônica, quando surgir a tão esperada vacina? As pesquisas estão caminhando muito rapidamente, né Megali, para que a humanidade encontre uma vacina eficiente para o novo coronavírus e o mundo já discute o problema da falta de insumos, de vidrinhos para vacina, de agulhas, de seringas, para poder vacinar tanta gente no menor tempo possível, porque vai ser uma corrida, como foi, como você disse aí, por Geopente Megali, a BIM, que é a Associação de Indústrias de Artigos e Equipamentos Médicos, já alerta que a demanda vai crescer exponencialmente no mundo todo e que a capacidade do Brasil hoje é de produzir 1 bilhão e 500 milhões de seringas, mas para a demanda que já existe, como nós já comentamos aqui outras vezes, são 36 vacinas hoje disponíveis e aplicadas nos brasileiros, só a triptibacteriana, por exemplo, é aplicada 4 milhões e meio de vezes em anos normais. Então, a Associação diz que para fabricar 50 milhões de seringas extras seriam necessários 5 meses e que o Brasil provavelmente vai precisar de 300 milhões de seringas, ou até mais, num prazo de 3 a 4 meses só para vacinar a população brasileira toda contra a... Então, a Associação já reportou o problema para o governo de São Paulo, para o Ministério da Saúde. A Secretaria Paulista diz que já há uma grande expertise na realização de campanhas de vacinação e um total compromisso com o planejamento para a logística da vacinação, tão ágil, tão logo ágil, né, a vacina e a definição de um cronograma. O Ministério da Saúde diz que o Brasil já prepara a rede logística para esse desafio. Enfim, Megali, o problema das seringas preocupa o mundo todo. A União Europeia já fez alertas aos seus países membros também para o risco de falta desses materiais, falta de seringa, de equipamentos de proteção, de álcool, pediu atenção e planejamento. No Brasil não seria diferente. Agora, Megali, é um problema bom, né, vai ser um bom problema para ser resolvido, porque a notícia de que uma vacina realmente funciona vai ser a melhor notícia seguramente desse século, né, algo que possa colocar um fim na maior pandemia do século que nós já vivemos aí em anos recentes. um bom problema, mas não deixa de ser um problema, Megali. Ah, vai ser... é, um problema que queremos ter, né, Mônica? Queremos, estamos querendo. Estou pensando quais foram as melhores notícias que o mundo recebeu nesses últimos 100 anos. O final da Primeira Guerra, o fim da Segunda Guerra, o fim da pandemia da gripe espanhola, já faz um pouquinho mais, né, na verdade, de 100 anos. Sim, século passado. 103 anos, mas em relação ao século passado, são essas e a futura vacina para o coronavírus. Não consigo pensar em nenhuma outra grande notícia mundial. Chegada do homem à lua. Já é mais para trás. O fim da guerra no Vietnã, ok, mas a pandemia de coronavírus é algo global. É um negócio realmente muito aguardado. Espero que a gente viva logo esse problema, viu, Mônica? Mas se der para a gente não ter esse problema adicional, para a gente se preparar, seria melhor ainda. Mônica Bergamo, volta amanhã, neste mesmo horário. Boa semana para você, Mônica. Obrigada. Mônica Bergamo, volta amanhã.